Olha, fugiram de uma delegacia de polícia, de um centro integrado de segurança pública em Salgado. Como foi que fugiram? Por que fugiram? Pode no ar agora. Dois homens que estavam presos na delegacia de polícia de Salgado por assalto, fugiram na noite de ontem. Eles arrebentaram a grade, saíram na delegacia e ainda levaram armas. O assessor de comunicação da SSP, Lucas Rosário, é que vai contar pra gente como é que foi. Eles forçaram a grade, que serve de acesso a uma segunda grade com cadeados. Conseguiram forçar essa grade, tiveram acesso aos cadeados, arrombaram, quebraram os cadeados. E nesse momento a equipe que estava no SISP tinha saído por uma ocorrência. E infelizmente eles tiveram acesso a parte onde estava custodiada algumas armas de fogo. Uma metralhadora que já foi recuperada e um revólver calibre .38 e mais duas algemas. Tiveram acesso, subtraíram esse material. Toda a equipe do COP, as equipes da região foram mobilizadas, mas até o momento ninguém foi localizado. É verdade que eles abandonaram a metralhadora no fundo da delegacia, no Matagal? É, no momento em que eles fugiram, eles abandonaram a metralhadora no fundo da delegacia, justamente pela rota de fuga deles no Matagal. A gente acredita que o abandono da arma se deu, talvez pela dificuldade até, enfim, de executar, de concluir a fuga. E eles optaram em ficar com o revólver e com as algemas. Esses elementos são perigosos? São perigosos, foram presos em flagrante, por isso eles estavam ainda na delegacia de Salgado. São assaltantes, já conhecidos na região, presos algumas vezes e infelizmente conseguiram fugir. Mas a gente acredita aí, já que o COP entrou nesse processo de investigação, junto com as equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil na região, que eles sejam recuperados o quanto antes. Muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Aconteceu simplesmente o seguinte, não foi que eles fugiram. Fugiram por quê? Isso pode acontecer em qualquer delegacia, em qualquer centro integrado, ou em qualquer delegacia no interior do Estado, principalmente. Dois policiais apenas de plantão, dois policiais de plantão, Salgado e um centro integrado de segurança pública. Aí foram atender a uma ocorrência. Quando saíram da delegacia para atender a ocorrência, a delegacia ficou nua, a delegacia ficou sem calcinha, a delegacia ficou sem coleca, tá? A delegacia ficou nuda, nuda, ou seja, ficou sem ninguém. Ah, ficou com os dois presos. Somente os dois presos de plantão. Eles então arrebentaram os cadeados, levaram os metralhadores e foram embora. Porque lugar onde não tem segurança pública, queimando é preso. Então, vamos lá.